Uma mulher de 28 anos foi presa após uma operação das polícias civis de Piuma, Ancheta e Rio Novo do Sul. A ação ocorreu em Piuma e também em Guarapari, onde foram encontrados 3 kg de cocaína e outros materiais utilizados pelos traficantes de drogas, além de cerca de 800 reais em dinheiro. Segundo a polícia civil, a mulher e mais duas pessoas que conseguiram escapar são suspeitos de comandarem uma rede de distribuição de cocaína no sul do estado. A polícia está atrás dos dois suspeitos que fugiram. Eles já foram identificados.